Em nome da graça, então, nosso bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, mais essa oportunidade de podermos estar juntos aqui nesse meio e podermos, Pai, nos ocupar com aquilo que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus e à sua obra. Enfim, Pai, aquilo que traz conforto para a nossa alma e crescimento também, Pai, no conhecimento do Senhor Jesus. Assim, nós agradecemos, pedimos por esse tempo aqui juntos, que todas as ajudes, Pai, nos dirijas e que tudo possa ser para a honra e a glória daquele, Pai, que merece todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem, Pai, nós te damos graças. Amém. A gente estava pensando aqui, a gente tinha combinado no começo que a gente faria alguma coisa de perguntas e respostas, né? Mas daí eu vou começar a fazer a pergunta para vocês, né? Não vou deixar que vocês façam para mim, né? Mas uma coisa interessante, lá em Gênesis, eu queria falar algo sobre o espírito e a alma, né? A diferença, o que é espírito e o que é alma, né? Eu tenho visto que várias preocupações que os jovens têm a respeito de fazer a vontade do Senhor, de conhecer a vontade do Senhor. Então, e aquilo que eu estou fazendo, será que é a vontade do Senhor, será que não é a vontade do Senhor, né? Então, eu queria perguntar para vocês que nós, como, do que que nós somos formados? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês, do que que nós somos formados? Eu queria que vocês, alguém respondesse, do que nós somos formados. Formados no sentido assim, eu vou dar uma dica, são três coisas, né? Pela qual nós somos formados. Eu queria que alguém respondesse. Corpo, alma e espírito. Quem falou? Eu. Matheus, muito bem. Eu quero que mais uma pessoa me responda também. Espírito, alma e corpo. Jonatas. Alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. Parece que está havendo aí uma combinação, né? Quem mais quer dar mais uma resposta? Vamos ver. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Alcides, obrigado. Qual que é mais importante? Qual que é a ordem? Nós tivemos uma reunião com o Robert, muito boa, no sábado, né? E o Robert falou uma coisa interessante. E isso é uma coisa que a gente consegue ver na palavra. A palavra, ela é extremamente ordenada, né? Então, se Deus falou espírito, alma e corpo, é porque não é, que Neobreno falou, alma, espírito e corpo. Ou corpo, espírito e alma. E uma coisa interessante, que eu queria ler um versículo aqui, que os irmãos abrissem, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Nesse versículo, o Senhor fala assim, E disse Deus, Então, Deus criou o homem, né? A imagem de Deus, imagem fala de representação, né? E semelhança fala daquilo que Deus é, né? Daquilo que Deus é. Eu, inclusive, dei uma lida no... Eu traduzi uma parte lá do Consis Bible, que quando diz a respeito de imagem, ou melhor, de semelhança, né? E é interessante, que eu queria ler pra vocês, só um trechinho aqui. Ele fala a respeito da imagem, né? Que é a respeito dessa... De que nós fomos feitos à semelhança de Deus, né? E quando ele fala de semelhança, ele fala assim, semelhança vai ainda além da questão da imagem. Mas não havia no homem uma certa semelhança moral e mental com Deus? Ele não apenas representa Deus na Terra, que é a imagem, né? Mas, como se tem dito, ele pensa pelos outros, o homem, ele se refere e se deleita com o que Deus produziu na criação e no que é bom. Então, tendo o seu lugar moral entre os que o fazem a mesma coisa, né? Então, ele fala dessa semelhança. E por que eu estou falando isso? Porque eu achava, né? O Lineu depois pode me corrigir. Que a semelhança era porque nós éramos três. O corpo, alma e espírito, né? E, segundo a definição do Consis Bible, não é isso. A semelhança parece que é algo que nós temos em comum com Deus na questão do sentimento, né? Daquilo que Deus se alegra na justiça e nós, como homens novamente nascidos, né? Nós nos alegramos naquilo com que Deus se alegra. Então, talvez essa fosse a semelhança. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu ia dizer que nós havíamos sido feitos a imagem de Deus que seria... Como que Deus é um ser? Não sei se eu posso falar isso, mas ele é tripartido, né? Ele é pai, filho e espírito. Então, nós também, a semelhança, né? Se fosse esse o pensamento, a semelhança de Deus, nós seríamos... Eu vou chamar corpo, alma e espírito, né? E eu queria que os irmãos também lessem, aqui em Gênesis mesmo, né? Um pouquinho mais na frente, que fala no capítulo 3, no versículo 5, quando Satanás vai tentar Eva, né? Então, ele fala assim, né? Eu vou ler na versão corrigida. É o mesmo que eu tenho dado e corrigida. Ele fala assim, porque Deus sabe que no dia em que dele... Do fruto dele, comer-des, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, nós temos três coisas nesse versículo. Primeira coisa, comer-des. No dia em que dele comer-des, isso fala do corpo, né? Isso fala de corpo, fala de sustento para o corpo. Se abrirão os vossos olhos. Isso fala da alma, né? Puxa, eu vou sentir, vou ter uma visão. Isso fala da alma. E depois, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tendo conhecimento. Isso é espírito. Então, Satanás, ele tenta Eva na seguinte ordem. Corpo, alma e espírito. Então, essa é a ordem, muitas vezes, que Satanás vem numa tentação com a gente. Ele vem na parte do corpo, na parte da alma e depois na parte do espírito. Normalmente, a gente acaba caindo antes, vamos dizer assim. Se nós não estivermos andando em espírito. Se nós estivermos andando de uma forma, vamos chamar assim, na alma, na parte emocional, e ele vem na parte emocional, se o nosso espírito não está controlando a nossa alma, ele vai vencer, como foi o caso de Eva. E eu queria ler também um versículo em Isaías, para a gente ver qual é essa conexão entre o corpo, perdão, entre o espírito e a alma. Isaías, capítulo 26, versículo 9. Isaías 26, versículo 9. Fala assim, O interessante aqui, irmãos, a gente notar, é que com a minha alma, qual é o verbo que está conectado com a alma, nesse versículo? Desejo. E depois, qual é o verbo que está conectado com o espírito, nesse versículo? Com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscarte. Então, parece que algo, ele é desejo, ou o que está escrito, desejo, e algo é buscar. Então, existe dentro de nós, nós somos seres inteligentes. O que é um ser inteligente? É um ser que tem razão, ele pensa, é um ser pensante. E além de ele ser um ser pensante e um ser responsável, ele é um ser também que tem desejos, ele tem vontades. Todos nós, isso é natural, nós temos desejos e vontades. Então, é mais um versículo também, só para a gente entender bem essa questão de o que de nossa parte tem a ver com emoção e o que de nossa parte tem a ver com razão. Em 1 Coríntios 15, versículo 45 1 Coríntios 15, versículo 45 O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, alma vivente. Então, todo ser vivente, um animal, por exemplo, que são a criação inferior, todos os animais, eles têm uma alma, mas essa alma não é alma vivente. Porque o que acontece? Ele vive na sua vida e no momento que ele morre, ele ficou doente, os animais ficam doentes por causa do pecado do homem que ele introduziu na criação e o animal fica doente e morre. Ele morreu, ele acabou. A alma dele não é uma alma vivente. Não tem vida. Quando fala que é vivente, fala que ele assoprou, Deus assoprou no homem e ele se tornou alma vivente. Então, o homem, a sua alma, ela é eterna. Ela tem princípio de dia na concepção, só que ela não tem fim de dias. Então, a alma do homem, o destino dela pode ser dois. Ou ele vai, pela graça de Deus, crer no evangelho e vai ser abençoado, ou na terra ou no céu, no estado eterno, ou ele vai estar no lago de fogo, dependendo daquilo que ele creu. Então, às vezes, então, voltando lá no começo, né, que eu estava dizendo, que às vezes a gente tem dúvida, né, puxa, será que eu quero fazer isso, mas será que é a vontade do Senhor e será que não é a vontade do Senhor, né? Tem um versículo também, vamos ver, porque nós vimos como Satanás tentou Eva, né, ele foi pelo corpo, pela alma e depois ele foi pelo espírito. E algum irmão aqui, não me lembro, respondeu, corpo, alma e espírito. Eu responderia, corpo, alma e espírito. E eu vou falar uma coisa, o Jônatas só não respondeu, Jônatas, me corrija se não for isso, porque a gente já tinha conversado sobre alguma coisa nesse sentido, entendeu? Porque é natural, você percebe? Isso é uma coisa natural. A gente nunca fala, ah, espírito, alma, corpo, né? Se você falar no impulso, você fala corpo, alma e espírito. Isso é natural do homem, né? Agora a gente pode ver em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ver como Deus, qual é a ordem, né, na palavra inspirada por Deus, aqui Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, como é que Deus inspirou Paulo a escrever. Porque lá em Gênesis, ele foi inspirado, é uma inspiração, né? O Moisés, ele foi inspirado para escrever o que ele escreveu. Mas nem tudo que é inspirado é uma revelação, né? Nem tudo que é inspiração é revelação de Deus. Então, às vezes, Deus inspira um homem para escrever uma coisa, né? Por exemplo, tem um versículo em Eclesiastes, que fala assim, que não existe coisa melhor para o homem do que comer e beber e viver, entendeu? Isso está na palavra de Deus. Então, Salomão escreveu isso inspirado, mas isso não é uma revelação. Isso não é uma revelação. Agora, o que Paulo vai escrever aqui é uma revelação. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus, de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, essa é a ordem de Deus. É espírito, alma e corpo. Então, alguém que está vivendo com o espírito, controlando a alma e o corpo, é alguém que não, a não ser a perseguição que ele vai sofrer, né? É alguém que não está tendo problema com as suas vontades. Ele não está tendo problema com a concupiscência da carne. Embora que exista nele. Mas o que está acontecendo? A concupiscência da carne está aqui e o espírito está aqui. Até a gente estava, depois de uma live aí, né, Jonathan? Ficamos um pouquinho mais tarde aí. E eu tinha dado o seguinte exemplo, né? Que eu acho que cabe aqui. Nós estamos querendo aquele negócio que nós estamos querendo e todo dia nós entramos lá na internet para ver se está mais barato, né? E não tem jeito, parece que as coisas agora estão ficando mais caras, né? E a gente passa lá e vê e dá aquela vontade de apertar o clique do mouse e comprar. Eu quero, porque eu quero aqui. Quem que está querendo comprar? A alma quer comprar, não é? Só que o espírito, ele está falando assim, Luiz, vai devagar. Esse negócio é caro. Como é que você vai pagar isso daí? Então, espera. Puxa, realmente, não adianta eu querer comprar aqui. Dez vezes eu vou me arrebentar na cesta, sei lá. Entendeu? Então, o que acontece? O espírito, ele está controlando a alma, não é? O meu espírito, a minha parte inteligente, a minha parte racional, ela está controlando a minha alma. Então, eu não clico. Eu largo o mouse e vou para outra coisa. Se nós estivermos invertidos, por assim dizer, se a alma estiver no controle do espírito, o que vai acontecer? Irmãos, eu vou comprar. Eu vou clicar, vou comprar e vou me arrebentar. E isso vale para qualquer coisa, não só isso, mas a parte do julgamento que nós devemos ter da nossa vontade. Devemos julgar a nossa vontade. Como é que nós julgamos a nossa vontade? Como é que nós, que nem a palavra de Deus fala, plenamente conservados, o espírito, a alma e o corpo. Quem que vai nos conservar, irmãos? Deus e a sua palavra. Quando Paulo, ele estava falando para os anciãos de Éfeso, a quem que ele encomendou os anciãos e todos eles, e todos nós, de uma forma geral? A Deus e a sua palavra. Isso é que vai nos conservar. E a gente precisa ter, então, discernir. Depois tem um outro versículo também, que é em Hebreus, que fala de como que a gente vai discernir o que é a nossa alma e aquilo que é o nosso espírito. Como é que eu vou entender? Eu quero comprar, mas eu estou sendo racional naquilo que... Eu estou querendo fazer a minha vontade, enfim. Ou é porque eu quero fazer, por ter algum motivo que é da minha alma. Se a gente abrir em Hebreus 4, um versículo conhecido dos irmãos, versículo 12, Hebreus 4, 12, vai dizer assim, porque a palavra de Deus é uma das coisas que conserva. O que nos conserva é Deus e a sua palavra. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz. Eficaz é que ela tem efeito, ela causa efeito. Uma coisa que é eficaz é que ela consegue causar algo que é ineficaz. Não adianta, você vai tomar um remédio ineficaz. Não vai causar efeito. Então, aquilo que é eficaz é o que causa efeito. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. A divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para quê? Para discernir. Olha que importante isso. Discernir pensamentos. O que é pensamentos? Espírito. Discernir pensamentos e intenções do coração. Que é o quê? É a alma. Nós temos intenções no nosso coração, mas é a alma agindo. E nós temos a discernir pensamentos, que é a minha parte inteligente. Então, quando fala de um homem espiritual, o que é um homem espiritual? Não é nada de... Às vezes a gente pensa, a gente vem de um background de misticismo e alguma coisa. Ah, uma pessoa espiritual, uma pessoa que ela fica zen ali, ela fica... Não é nada disso, irmãos. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que anda com a sua razão. É uma pessoa que anda no controle daquilo que é correto. Não é? Só que, às vezes, aquilo que nós aprendemos na nossa vida do que é espiritual, não é aquilo que a palavra de Deus fala. Então, aonde que eu devo buscar crescer espiritualmente? Devemos buscar, nós sabemos, esse livro aqui. Por quê? Porque esse livro, irmãos, ele é apto. Ele é eficaz. A palavra de Deus é eficaz e ela é apta para discernir. Discernir significa separar. Discernir. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Então, isso é muito interessante, essas coisas que eu estava querendo trazer rapidamente para os irmãos, no sentido disso. A gente está, a verdade, a gente está traduzindo o livro de Jó. E é uma coisa muito interessante que, quando o Jó acontece toda aquela catástrofe, tragédia na vida dele, esses três amigos, o primeiro eu não me lembro, é Bildade, Zofar, e o primeiro eu vou ter que olhar na minha cola aqui. Eliu. Oi? Eliu. Eliu, exatamente. Eliu, Bildade e Zofar. E é interessante que tudo aquilo que esses três amigos que vão falar para ele, eles falam uma coisa interessante aqui. Ele faz, ele fala em Jó 5, 3, ele fala, não precisa abrir, se vocês não quiseram abrir, eu leio aqui para vocês. Ele fala assim, Bem eu, bem vi eu, o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. E depois no Jó 15, 17, ele fala assim também, Escuta-me, mostrartoei o que vi e te contarei. Mostrartoei e o que vi contarei. Então, ele vai falar, ele faz, ele vai falar daquilo que ele viu. Então, na sua observação. Então, ele viu, viveu o tempo, e ele adquiriu a experiência por aquilo que ele tinha visto. O Bildade, o outro amigo de Jó também, que vai para consolá-lo, Ele fala daquilo que diz respeito à tradição. Aquilo que outros viram e ele acaba concluindo, então. Ele faz, ele faz assim, ele vê e conclui. Quando chega Bildade, ele vai por aquilo que os outros viram e concluíram. E Zofar, o último, ele vai, tudo aquilo que ele fala para Jó, ele fala segundo a intuição dele próprio. Ele não vai por aquilo que ele viu. Ele não olha para fora, para aprender. Ele olha para dentro, para aprender. E ele fala assim, Zofar, eu não marquei o versículo aqui, mas ele fala assim, isso levou a Zofar a falar mais uma vez, ele diz assim, os meus pensamentos me fazem responder. E, novamente, o Espírito do meu entendimento responderá por mim. Você entendeu? Então, qual é o problema desses, irmãos? Que o homem está envolvido nas coisas. Então, eu posso ver, ah, isso aqui, eu estou olhando para aquilo e estou concluindo. Cuidado, porque é um homem concluindo. Ou então, outros concluíram aquilo. Então, é aquilo. Ou então, eu estou olhando para dentro de mim mesmo e tentando concluir. Irmãos, nós não concluímos nada. Nós aplicamos esse livro. Qual é o grande risco, né? De Paulo, inclusive, quando Paulo falava, ele nunca falava querendo colocar algo dentro da palavra de Deus. Ele pegava e discorria da palavra de Deus. Isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente lê uma coisa e fala assim, ah, não, peraí, deixa eu tentar entender e para saber o que Deus está querendo dizer isso, mas não com o espírito de aprender. Não é com o espírito ensinável. Eu abro a palavra de Deus e falo assim, Senhor, eu não sei. Ensina-me. Me ensina porque eu não sei. E nós não sabemos, irmão. Quem sabe tudo? Ninguém sabe tudo. Nós não sabemos. Quanto mais, na minha experiência, eu vejo que quanto mais eu, um pouco mais que eu aprendo, eu vejo que eu sei menos do que eu achava que sabia. E assim a coisa vai. Deus, nós estamos falando de uma palavra que é eterna. Nós estamos falando de um Deus que é eterno. Ele é todo poderoso, onipotente. Nós não conseguimos entender essas coisas, né? Então, até o Bruce fala uma coisa interessante. E, às vezes, existem pessoas que, ao invés de ir por aquilo que está escrito, ele tenta colocar coisas, né? Como eu falei, na palavra de Deus. E ele fala uma coisa assim, que tem pessoas, né? que acham que existem mais coisas nas entrelinhas da palavra de Deus do que nas linhas que estão escritas na palavra de Deus. Isso é um absurdo. Na verdade, o que que é? Isso é a Zofar. Isso é a Zofar que olha para dentro dele e se considera espiritual, achando que espiritual é algo como se chama esotérico, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E não é. Espiritual é aquele que pega aquilo que é espiritual, que é a palavra de Deus, e aplica na sua vida. É simples assim. Um homem espiritual é aquele que pega o que é espiritual e aplica na sua vida. Então, essa... Era mais ou menos isso que eu queria fazer. Tem um versículo aqui também. Hebreus 13, né? Esse vai ser o versículo que eu vou fechar o nosso bate-papo, né? E depois abrir para as perguntas. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. que fala assim, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que é entendimento, irmão? Nas três partes. Corpo, alma e espírito. Falando como um homem, né? Falando como Deus, né? Espírito, alma, corpo. Onde a fé entra? Olha lá. Pela fé, entendemos. Espírito. Então, a fé... Oi? Espírito. Espírito, Zora. O Espírito. Não é? Então, pela fé, entendemos. Então, a fé tem a ver com o Espírito. E o Espírito é fé no quê? Na palavra de Deus. Então, é algo... É algo, por assim dizer, né? Como se fosse racional. É eu crer na palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus fala que se eu crer no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu serei salvo. Um dia, pela graça de Deus, eu crie no Senhor Jesus. mas eu nunca, e eu creio que seja a experiência de vocês, eu creio que eu nunca me senti salvo. Embora que eu sei que eu estou salvo, que eu sou salvo. Mas eu não me sinto. Eu estou melhor. Eu me sinto. Não. Não existe isso. Por quê? Porque a fé está relacionada com o entendimento. A fé está relacionada com o Espírito. E não é aquela fé, vamos dizer, emocional da coisa. Então, eu vou lá, agora eu estou com fé, e eu vou, e não sei o que tal. Então, é pé no chão. É pé no chão e firmado naquilo que Deus fala. Isso é importante. É firmado naquilo que Deus fala. Por isso que eu falo lá em hebreus, eu vou botando lá em hebreus, o que é apto para discernir, separar aquilo que é Espírito e aquilo que é alma, é a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, a entender isso e quando, às vezes, a nossa vontade, ela está querendo tomar conta da situação, pedir para o Senhor e agir, na medida do possível, orar para o Senhor, os irmãos sempre têm falado isso, e nós devemos orar para o Senhor inteligente, andemos sendo aquilo que nós somos, andando da forma com que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Alguém tem dúvida disso? Alguém que crê no Senhor Jesus? Nós somos filhos de Deus e nós devemos andar racionalmente com isso na cabeça. Então, é algo que eu não vejo, por isso que eu preciso de fé, é algo que eu não vejo, mas é algo que eu sei, é algo que eu conheço. Então, isso é importante, essa separação, e sempre, irmãos, pedir o que o Senhor nos ajude, o Espírito, controlando a alma. José, o Espírito, controlando a alma dele, ele fugiu da esposa do Potifar. Se ele estivesse assim, irmãos, ia ser um desastre. E nós também, em qualquer situação, que seja, que o Senhor nos coloque diante de nós, nós precisamos agir, com graça de Deus, agir de uma forma espiritual. Lembra aquele versículo de Romanos 12? O nosso culto racional. O nosso culto racional. Às vezes a gente vê irmãos, em vários locais, que o culto deles não é racional, é um culto emocional. Porque a alma está no controle. e aí a coisa vai ser uma coisa emocional e não racional. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a colocarmos as coisas na ordem de Deus, não na ordem natural que nós temos. É corpo, alma e espírito. Isso é natural. É espírito, alma e corpo. Era isso. Irmão Luiz, se eu puder dar graças, por favor. Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, por nós termos, ou melhor, por Tu teres querido, Pai, compartilhar o Teu Filho conosco. E por nós termos hoje, Pai, esse objeto para ser o centro das nossas atenções. assim como Ele no céu é e será também, Pai, o centro das atenções. Permita, Pai, ajude-nos a que nós nos comportemos, julguemos a nossa carne aqui, de forma a que Cristo seja o centro da nossa vida, o centro da reunião, o centro do ministério também, Pai. Ajuda-nos nisso e que toda a honra e toda a glória seja para Ele somente. E nós assim agradecemos pelos irmãos, agradecemos também, pedimos por todos os irmãos que hoje espalhados nesse mundo, Pai, com toda essa dificuldade que estão passando, lembramos os irmãos ali da Venezuela também, outros países que possam estar sofrendo, Pai, com toda essa aprovação, mas sabemos, Pai, que há um objetivo para tudo isso e que Tu és um Pai de amor e que Tu estás cuidando e que Tu tens o controle absoluto, Pai, de todas as coisas. E com confiança, então, nós agradecemos e continuamos e aguardamos, Pai, a vinda do Senhor quando nós estaremos todos juntos com Ele. Assim, nós te damos graças, Pai, em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.